Música Já Cutinga e Paulo Bento estão localizadas no norte do Rio Grande do Sul. A região foi a mais afetada com a estiagem dos últimos anos. Música O Estrada Aberta de hoje vai falar sobre irrigação, uma tecnologia fundamental para garantir boas safras e ampliar a produtividade no campo. Música É 20 anos já que a gente está plantando figo, produzindo figos. Agora com a irrigação ficou bem melhor de trabalhar. Foi feito um projeto pela Emater e conseguiu uma parte dessa irrigação na área do figo do governo. Acredito que vai ser importante para nós para os outros anos, que a gente vai trabalhar com mais tecnologia. O pequeno produtor não tinha, talvez, renda para estar lá sozinho. Muito bom o projeto do governo do estado, principalmente para pequena propriedade, para agricultura familiar. O que muda para poder ter a irrigação? É fundamental. É fundamental, se você ver, pegar a área do pomar, de figo, uma irrigação por gotejamento, ela não desperdicia nada de água. A água é fundamental para a nossa propriedade pequena. Música Já teve prejuízo, assim, na questão do milho, enfim, quando tinha estiagem, não tinha esse sistema de irrigação? Tinha, tinha. Bastante. Até perda total, não. Mas já teve perda total? É. Agora, com a irrigação, aí muda, né? Está bem mais tranquilo, né? Melhora, a gente sabe, né? Que vai dar certo, que o pasto vem, a gente controla, né? E planta o milho, daí irrigado ele vem. Muito bom. Não tem mais problema de estiagem. Não vamos ter mais problema com a seca. Chove quando queremos, é só ligar. Só abrir a torneira que chove. Não tem mais problema com a seca.